Oi, gente, eu sou a Fran Frey, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje, gente, é um desabafo, né? Vocês podem ver, eu não tô em casa, tá? Eu tô no meu trabalho. Agora tá na hora de almoço, eu resolvi falar um pouquinho com vocês, né? Se vocês verem, eu mostro muito aqui no meu canal vlog, rotina, receitinha, né? Se eu vou fazer algum passeio, eu também mostro. Mas eu nunca realmente vim conversar sobre essa nova fase que eu estou vivendo, né? E aí eu vim, eu acho que várias mulheres vão se identificar, mães, né? Nessa vida corrida, né? Mãe, filho, trabalho. Vida corrida que nós temos e aí eu vim desabafar com vocês, tá bom? Fazer um desabafo, falar um pouquinho dessa nova fase, como eu falei pra vocês, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando um like. Inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E me siga no meu Instagram que eu vou deixar aqui, tá aqui em cima pra vocês. Então vamos lá, gente. Essa semana eu fui da minha mãe buscar o Anthony, né? Na sexta-feira, buscar ele. E ele me entregou uma atividade que ele fez na escolinha. Eu fiquei muito feliz, mas eu acabei sentindo muito. Eu já sinto todos os dias a falta dele, né? Mas com essa atividade, depois eu vou mostrar pra vocês, eu acabei sentindo mais ainda, né? Porque no dia que ele veio eu não estava lá. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas o Anthony, ele tá ficando na minha mãe de segunda a sexta-feira. Porque a gente colocou numa escola lá perto. Porque o nosso... Nossa carga horário de trabalho... Eu e o Guilherme trabalhamos juntos, né? Então nossa carga de horário de trabalho é muito grande, muito longa. É das nove da manhã às nove da noite. E às vezes a gente sai até depois das nove, né? E aí é muito tempo, assim, a gente aqui. A gente não conseguiria buscar ele. Até poderia vir buscar, mas aí ele tinha que voltar a ficar aqui no ar. Ele já ficou um tempo aqui com a gente. Vamos começar lá do início. Teve... Quando o Anthony nasceu, eu fiquei em casa. Eu não trabalhava. A gente optou pra eu ficar em casa. E o Guilherme trabalhava fora. Então a gente passou muito tempo. O Anthony fez cinco aninhos, né? Tentei o vídeo no canal do aniversário da festinha que a gente fez pra ele. Vou deixar aqui em cima. E aí eu fiquei com ele esse tempo todo, né? Até eu e o Guilherme vim trabalhar juntos. Como o Guilherme trabalhava fora, o Anthony não ia pra escola. Eu ficava cuidando dele todos os dias. A gente acordava junto. Meia junto, almoçava junto, né? Então era muito tempo ali, né? Ele não ia pra escola. E... Aí depois, quando a gente decidiu colocar ele na escolinha, veio a pandemia, né? Falei, ah, Guilherme, não vamos colocar não. Vamos esperar, ver o que vai acontecer. Porque no início da pandemia ninguém sabia realmente o que iria acontecer. E aí a gente conversou, decidiu não colocar. Porque a gente não sabia, né? Como que ia ser. Eu também tava em casa ainda. E como ele era... Ele tem cinco anos, né? Como eu falei. E agora ele tá no pré dois. Então ele ia ficar no pré. Então não tinha necessidade naquele momento, né? Com a pandemia. E aí chegou o momento dele ir pra escola, né, gente? Como no ano que vem ele já vai pra primeira série, ele tinha que ir pro pré esse ano. E tá muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acho que até as mamães aí vão se identificar. Às vezes não é nem pelo filho estar na vó. Pode ser outra situação, mas é muito difícil, gente. Muito difícil, muito difícil mesmo. Eu nunca imaginei que nessa fase eu ia sofrer tanto, né? Eu falo com ele todo dia de manhã. Falo com ele à noite, né? Às vezes, como eu tô trabalhando, eu não consigo falar à noite. Pelo fato que ele dorme cedo. Ele tem horário pra dormir, então ele dorme cedo. Então eu falo na hora da tarde. Nossa, estamos sentindo muito. Tanto eu quanto o Guilherme. Mas eu me sinto muito, muito, muito mesmo. E ele também sente, né? Porque ele fica contando os dias. Que bonitinho, ele já aprendeu a falar há semanas, né? Segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira. Ele sabe que sexta-feira é o dia dele voltar pra casa. E é muito difícil, gente. Nossa, já conversamos. Eu e o Guilherme já conversamos bastante, né? De colocar assim, aqui perto. Claro, antes dele ir pra lá, gente. A gente pesquisou a escola por aqui. Pra que vocês não saibam também. Onde nós trabalhamos é longe de casa, né? Tem metrô, tem ônibus, né? Se for pegar, tem estação lá perto de casa. Tem trem, então é muito longe. Então, se eu colocasse lá perto de casa, não daria pra ir buscar. E não tem ninguém também que pegaria ele pra gente ir lá. Então, tá muito difícil. Por aqui também, nas redondezas, além das escolas serem muito caras, escolas são longes também. Então, a gente ficou mesmo sem ter o que fazer. E lá na minha mãe, ele é super bem cuidado. Ele adora ir pra lá. Ele sempre foi, né? Desde pequenininho. Sempre foi lá, ficou um dia, dois dias. Então, lá tem minha irmã, tem minhas irmãs, tem minha mãe. Que cuida muito bem deles, né? Mesmo a gente sabendo que ele tá sendo bem cuidado, que ele tá gostando, porque ele ama a escola, ele adora a escola. A gente fica com o coração apertado, né? Porque é tudo novo, né? E é uma fase nova e difícil, né? Pelo menos pra mim, assim, acredito que o Guilherme também é muito difícil. A gente chega em casa, cadê o Antônio, né? Cadê o nosso filho pra gente dar um banho, dar comida, né? Mas aí também a gente entende que tudo são fases, né? Hoje a gente tá trabalhando, abriu mão desse momento, assim, pelo bem dele também, né? E a gente tem certeza de que lá pra frente a gente vai trazer ele de novo pra perto e vai dar tudo certo, né? E falando nisso também, a gente já pensou também em trazer, já pensamos, tipo assim, na primeira semana que ele foi. Nossa, é muito difícil, porque assim, ele vai, ele fica na segunda, de segunda a sexta. Aí sexta a gente pega ele, ele fica sexta, sábado e domingo. E aí na segunda ele vai de novo. Então, assim, na primeira semana, nossa, foi muito difícil, eu só chorava, né? Agora eu consigo falar até com tranquilidade, mas é uma saudade em sem fim. Deixa aqui no comentário se vocês já passaram por isso, que foi ter que abrir mão, né? De uma fase, assim, que eu nunca imaginei que iria abrir, né? Pra um bem maior lá pra frente, pra dar uma vida melhor pra ele, pra gente, pra nossa família. mas é muito difícil, muito difícil mesmo. E aí ele faz as atividades, ele manda pra gente, eu falo, faço mensagem de vídeo, assim, ele mostra as atividades que ele fez no dia, assim, no caderninho, super feliz, ele gosta muito. E também tem um ponto que eu falei com o Guilherme, que a gente tava pensando, nossa, deu uma semana, eu nem falei isso lá pra minha mãe, pras meninas, né? Agora vocês vão ver aqui no vídeo. Eu falei assim, nossa, Guilherme, eu não vou conseguir. Vamos tentar um jeito, né? Que esse jeito não tem como tentar mesmo, mas vamos tentar algum jeito pra gente colocar ele perto, a gente ver o que que faz, né? Mas, aí depois eu conversei com ele, eu vi a felicidade, eu conversei com o Guilherme, eu vi a felicidade do Antony em estar na Prunaca com os meus amiguinhos, ele falando o nome dos amiguinhos, que é tudo novo pra ele, né? E ele falando das istórias que ele tinha aprendido, eu falei, nossa, vai mexer com ele, né? Também tem que a gente tirar. Acho que foi na primeira semana que a gente tava pensando aí, né? Um mês, assim, eu já falei, vai mexer com ele, porque ele gosta, né? E ele acorda no outro dia super disposto, né? Na segunda a gente leva ele pra escola, então ele acorda super disposto, não precisa nem ficar chamando, ele já acorda rapidinho, já vai se trocar, já vai escovar os dentes. Então, se a gente colocasse na outra escola agora, ia mexer muito com a cabecinha dele, né? Além de ser a primeira vez, né? É, tava recente, ele não chorou no primeiro dia também, também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês, e ele não chorou, né? Pensei que ia chorar, mas eu não chorei, nem o Guilherme, mas... É, é muito difícil, né? Mas ele tá adorando, e isso é que importa, né, gente? Isso é que importa, mas às vezes na semana a gente liga, ele fala que tá com saudade, como nós também estamos, né? E aí, vamos supor, se eu tô trabalhando e não falo com ele à noite também, aí eu já fico me sentindo muito mal, me sinto mal por nas lições, que eu não tô pra ajudar, né? Que eu ajudo só os que vêm no final de semana, mas é raro também vir, porque de sexta é o dia, assim, um dia livre, né? Mas quando vem, a gente ajuda, mas é muito, muito difícil, gente. Eu não sei, você que é mãe que passou com isso, como que vocês conseguiram passar? Tá muito difícil, é choro todos os dias à noite, eu pensei que ia me acostumar já tem quantos dias? Quantos meses? Guilherme tá aqui. É, dois meses. Isso, dois meses já. Gente, eu não me acostumei, acho que eu não vou me acostumar. Ai, gente, muito difícil. Deixa aqui no comentário pra vocês, pra que que você, pra mim saber como que vocês, se vocês já passaram por isso, né? Às vezes não é nem de deixar com a avó, mas eu sei, né, que a vida de mamãe que trabalha é bem difícil, assim, às vezes deixa ter pago alguém pra olhar no período da tarde, da manhã, e a gente se cobra muito, pelo menos eu me cobro muito de não estar com ele nessa fase, na primeira, no primeiro ano que ele vai pra escola, eu não estou com ele, né? Muito difícil. E aí também ele fez uma atividade do dia da mulher, né, e deu pra minha irmã, que foi uma mãozinha, assim, pintadinha, né, e escrito lá uma frase, ah, você é uma mulher forte, alguma coisa assim do tipo, ele deu pra minha irmã, e eu fiquei, ah, se eu tivesse, né, mas aí foi a vontade dele, quando minha irmã já foi buscar ele, ele já deu, e eu também fiquei feliz que é a madrinha dele, e aí ele fez uma pra mim, gente, olha só, olha que lindo, gente, olha só como que ele pinta, olha o nominho dele, ó, Antony, olha que bonitinho, gente, olha o Y que ele fez, ó, o N, e olha só como que ele pintou, ó, como que ele pinta lindinho, gente, ele não passa muito, ó, olha o M, com essa frase, ó, e aí eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, e eu vou guardar pra sempre, olha só como que ele pintou o coraçãozinho, que bonitinho, eu vou guardar pra sempre, e minha irmã falou que ele chegou, e já guardou na pasta, eu nem falei pro Guilherme, ele tá aqui do meu lado, porque ele tá aqui do lado ouvindo, ele tá fazendo negócio aqui, tá ouvindo, ele guardou na pasta, Guilherme, e falou assim, pra minha mamãe já foi guardando assim, pra eu não amassar, e eu cheguei lá, tava na pastinha, vamos supor, ele fez numa terça, né, eu fui na sexta, e tava na pastinha, tudo bonitinho, sem amassar, pra me entregar, mas olha isso, gente, fiquei tão emocionada quando ele me deu, primeira atividade dele, né, tem um dos caderninhos, mas a primeira é direcionada pra mamãezinha dele, e ele já ficava aqui, tem alguns corações dele, algumas coisas aqui, que ele ficava aqui, fazendo aqui pra gente, e ele já sabe contar até o 40, né, ele é grande, mas ele é pequeno, hein, gente, fez 5 anos agora, em dezembro, né, então ele, ainda é pequeno assim, de idade, ele é muito esperto, muito esperto mesmo, ele não tem preguiça, ele chega na minha mãe, não quer nem almoçar, já quer fazer as atividades, a lição de casa, e eu fico muito feliz, né, pelo interesse dele, e também fico com o coração partido, de tirar ele de lá agora, né, do nada tirar, né, e lá também a escola é muito boa, a professora é muito boa também, ele gosta muito, né, já sabe todos os nomes dos amiguinhos, então seria uma judiação, então, e se vocês não verem ele, assim, no vídeo, na semana, não vê ele aqui, né, nos vídeos, é por isso, porque ele está lá na minha mãe, e eu, se minha mãe está vendo esse vídeo, eu quero agradecer, minhas irmãs e minha mãe, por, né, por essa força que está, me dando pra nós, né, por amar tanto o Anthony, que nem vocês amam, e por tudo que vocês fizeram, desde quando ele nasceu, pela gente, e também não tinha falado ainda pra vocês, né, como estava, e aí eu decidi vir falar pra vocês, é, sem saberem, né, como que está sendo essa nova fase, é, tem dias que eu nem consigo, vocês podem ver, às vezes eu nem posto o vídeo na terça-feira, porque eu não consigo, que está uma correria, mas eu estou tentando auxiliar tudo, pra postar pra vocês, tá bom, então, gente, esse foi meu desabafo, espero que vocês se identifiquem com ele, né, como está difícil essa fase de trabalho, conciliar o trabalho, ficar sem o Anthony, pega o Anthony, né, vai ficar com a gente, está muito difícil, mas eu tenho fé que isso vai ser só uma fase, né, uma fase que vamos passar juntos, né, nós três vamos passar juntos, daqui a pouco ela se resolve, como eu falei pra vocês, vamos plantar pra gente colher, né, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. então é isso, gente, o intuito desse vídeo é mostrar, né, que nós somos capazes, né, de dar o nosso melhor, mesmo o Anthony estando longe, todos os dias, eu sei que é necessário, porque é necessário, eu quero junto com meu esposo, com ele, passar por tudo, isso que estamos passando nessa fase, pra lá na frente a gente ver, que valeu a pena, e vai valer a pena, se Deus quiser, né, Guilherme, Guilherme tá aqui do meu lado, e é uma fase difícil, que eu sei que vamos nos superar, e eu quero saber de vocês, se vocês já passaram por alguma fase assim, gente, deixa aí no comentário, se vocês já passou, estão passando por essa mesma fase, por essa mesma dificuldade, que eu estou passando, né, que estamos passando, vamos trocar informação, talvez, é, meu vídeo ajude a vocês, tá, e eu quero também saber, se vocês já passaram por alguma coisa parecida, tá bom? Então é isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, é, ativa o sininho de notificação, pra vocês não perder nada do que rola por aqui, e me sigam no meu Instagram, que Guilherme vai deixar aqui em cima, Franda, Eline Freire, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!